Dupla Yuri e Vanessa. Authentication flaws, multilevel login 1 e 2. Tem dois estágios. No primeiro estágio, então, o objetivo é logar com o usuário GN e a senha Tarzan, com um dos códigos citados acima, que é o TAM. Que é esse primeiro código aqui. Primeiro estágio completo. Agora a gente vai tentar logar novamente. Só que como esse usuário já usou logar novamente, então a gente vai ter que alterar os parâmetros informando qual TAM e a ferramenta nos permite logar. A gente submete, ele não permite. Agora foi. E agora a gente vai usar o TemperData, capturar os dados. E ao submeter, a gente altera o parâmetro de 2 para 1 novamente. Completando o exercício. Vamos fazer. Então, eu vou fazer. Eu vou fazer. Obrigado.